Olá, bom dia. Estamos aqui então com o tutorial para o Adobe Premiere Pro. Para quem não teve a aula de Adobe Premiere Pro poder se guiar e poder realizar o seu trabalho. Quando abrimos o Adobe Premiere Pro, portanto, aparece este ecrã e onde nós vamos pedir clicar aqui para criar um novo documento. É a única coisa que temos de fazer. Ou clicamos aqui embaixo em documentos que já existam e que já tenham gravado. Ao clicarmos no novo documento, aparece aqui uma nova janela onde nós vamos incluir o nome do projeto que nós queremos. E vou escrever aqui tutorial Adobe Premiere Pro. O local onde queremos, de facto, guardar. E eu vou guardar onde temos a pasta da disciplina. E vou guardar aqui. Vou criar uma nova pasta. Projeto Premiere. Criar. E vou gravar aqui dentro desta pasta. Não clique em mais nada e simplesmente clique aqui embaixo Criar. Ao criar, aparece-nos uma secção de janelas. As áreas podem não ser exatamente iguais a estas. São áreas de trabalho em que, aqui no canto superior direito, temos a secção de áreas de trabalho. E temos várias áreas de trabalho. Áreas de aprendizagem, de assembleagem, de edição, de correção de cor, que é onde nós vamos corrigir a cor. De efeitos, onde vamos buscar efeitos. De tratamento de áudio. Gráficos e legendas e depois outras áreas de trabalho mais avançadas, para este efeito e para este tutorial, que é uma introdução ao Adobe Premiere, para vos permitir que possam editar de forma simples os vossos conteúdos, vamos optar sempre pelo modo de edição, ok? E depois, quando for para a correção de cor, na correção de cor e pouco mais, portanto, teremos que ver aqui. Portanto, escolher sempre o modo de edição, alterar. Aqui à direita é quando nós vamos fazer a exportação no final do nosso projeto e depois temos aqui uma série de outros processos que neste momento não interessam. Temos aqui cinco quadrantes, um mais estreitinho. No quadrante superior esquerdo é onde nós temos a pré-visualização dos ficheiros que nós vamos incluir aqui dentro da nossa livraria. Aqui à direita vai exibir, portanto, a imagem que estiver aqui na nossa linha de tempo, que é onde nós vamos colocar os nossos cheiros de vídeo e editar, na linha de tempo e cortar. Temos aqui a barra de tarefas, de ferramentas. Portanto, e nesta barra de ferramentas temos a ferramenta de seleção, que é a mais importante. A seguir temos a ferramenta de corte, que é a segunda ferramenta mais importante. E depois temos a ferramenta de lupa, que se nós clicarmos aqui e mantivermos o rato, sempre que tem uma setinha em baixo para a direita, significa que nós podemos alternar entre várias funções. E aqui escolheríamos a lupa e a lupa passa a estar ativa, se não vos aparecer. E depois temos a legenda, portanto, de criar um texto por cima e ele automaticamente cria um gráfico e nós podemos editar esse gráfico quando queremos meter uma legenda ou alguma coisa mais específica. Não vamos agora falar das outras, portanto, ferramentas, porque para este efeito inicial não são muito relevantes. E depois temos aqui a nossa secção de livrarias e feitos, tudo que nós tivemos aqui aberto. Importante é termos aberto o projeto tutorial Adobe Premiere Pro ou o nome que vocês criarem do vosso projeto. Porque é aqui que nós vamos inserir os nossos conteúdos. Como podemos perceber, e de forma bastante fácil, quando nós aqui estamos, portanto, dentro da disciplina, e vocês poderão ver que eu tenho aqui, por exemplo, uma pasta com áudios, perfeitamente organizada, tenho aqui uma pasta com logotipo, perfeitamente organizado, uma pasta com fotos de produto, e tenho aqui uma pasta com vídeos, que são as pastas que eu vou usar. E também tenho aqui outras pastas que poderão ser úteis e que, para este caso, para este tutorial, são. Eu abro esta imagem e, quando nós podemos ver, sempre que nós falamos de vídeo, nós estamos a falar de vários formatos e especificações. Uma delas é, portanto, a especificação do Full HD. Full HD, a 1080, é o Full HD que nós temos nas nossas televisões e temos nos nossos computadores. 4K é uma dimensão muito maior, permite ver muito mais imagem. 5K, também uma dimensão maior, 8K, ainda mais, e depois 10K, é, portanto, uma resolução enormíssima, muito raramente usada nos dias de hoje em vídeo, standard, é só para coisas muito específicas da indústria do cinema e ou áreas científicas. Neste momento, para vocês, aquilo que nós temos que nos focar é a base do Full HD. Não vale a pena editar com uma resolução superior ao Full HD. Como podemos ver aqui no Full HD, nós temos, portanto, este quadro ao baixo, correto? Pronto. Isto parte-nos aqui para falar de vários formatos. Sempre falamos de um formato, falamos sempre que o primeiro número é horizontal e o segundo número é vertical. Então, temos 4x5, é 1080x1350. O formato 2x3 das redes sociais, é, portanto, 2x3, é 720x1080 de altura. E depois temos o 9x16, que é o que é usado nos Reels, nos Stories, e é usado nos TikToks, que é o alto. Estamos a falar de 9x16, que é 1080 pixels de largura por 1920 pixels de altura. 1x1 é 1080 dos dois lados, portanto, é um quadrado. Depois temos, ao baixo, para YouTubes e para, portanto, InstaTV e outros meios, LinkedIn, 16x9 é ao baixo e estamos a falar de 1920 de largura por 1080 de altura. Estão a ver que inverte aqui estes números aqui. E depois temos o 3x2, que é um formato mais estreito, publicitário. Portanto, para digital, estamos a falar de 1080 de largura por 720. Tudo que seja pixels e as dimensões de pixels, vocês conseguem encontrar essa informação facilmente na internet. Nós aqui vamos editar neste vídeo 9x16. Vamos fazer um vídeo ao alto. É uma decisão que nós temos que fazer antes de começar o projeto. Ok? De decidida e definida essa função, voltamos aqui e podemos importar os nossos fecheiros de duas formas, ou aliás, três formas. Uma delas, clicando aqui em baixo, tendo isto ativo, chegar a fecheiro, importar e vamos ao sitio onde estão as pastas e nós importamos. Neste caso, por exemplo, aqui especificamente, posso selecionar, portanto, a pasta do produto, do áudio, do logo e dos vídeos, fazer importar e automaticamente vêm para aqui as pastas que nós importamos. Ok? Pronto. Outra forma de importar é simplesmente selecionar as pastas que nós queremos, não é? e arrastar as pastas aqui para dentro e ele supostamente assume. A terceira forma de importar é nós clicarmos duas vezes aqui dentro e ele automaticamente ativa a importação e nós selecionamos as pastas que queremos e depois tem aqui, em PC aparece importar pastas, aqui não aparece importar pastas e ele automaticamente reconhece que são pastas e importa as pastas. Portanto, como podemos ver, podemos dar cores diferentes às pastas, mas dentro da pasta do áudio nós temos os nossos fecheiros de áudio e como podemos ver aqui os nossos fecheiros de áudio, se eu aumentar o tamanho dos ícones, o fecheiro de áudio tem este ícone, portanto, claramente verde, com estas ondas, significa que é um fecheiro de áudio, nas imagens aparece este ícone que tem, portanto, um triângulo, um círculo e um quadrado, não é? Depois, no produto, vemos que são imagens, sempre que é gráficos aparece com esta imagem e depois temos a pasta dos vídeos que aparece dois tipos de fecheiros, um deles é este ícone que tem um tracejado que parece uma película e depois tem a seguir o outro ícone do áudio, significa que isto é vídeo que contém uma faixa de áudio. Quando o vídeo não contém uma faixa de áudio, aparece somente assim, isto para não baralhar e para não vos confundir. O modo de visualização que vocês podem ter é usar este modo de visualização, podem usar este modo de visualização, aquele que vos der mais jeito, ou usar o modo de visualização de lista, que é o que eu recomendo, ok? Minimizamos e aumentamos conforme precisamos, podemos reduzir o tamanho aqui, ok? Mas é muito importante ter isto desta forma e organizado desta maneira. Uma coisa que também podemos fazer é mudar as cores e para isso selecionamos a pasta com o botão direito, vimos a rótulo e alteramos a cor do rótulo aqui. Por exemplo, no caso do áudio, como é o verde, eu escolhi esta cor, o verde, mas há uma pasta nova que eu quero criar que é a pasta do edit. Porquê? Vamos então fazer aqui uma coisa. Há uma forma de começar logo uma sequência. Uma delas é pegar no vídeo e arrastar o vídeo diretamente logo aqui para a sequência. Ele automaticamente reconhece o vídeo e cria uma sequência com o tamanho de janela correto para o vídeo que eu acabei de importar. Só que há um problema. Se nós viemos aqui para a direita, a janela deste vídeo está a 1920x1080. Está abaixo. Não é isto que eu quero. O que eu quero realmente é que o vídeo esteja ao alto. Portanto, ou eu tenho um vídeo já com as definições ao alto e começo a sequência assim, ou então eu tenho que começar a sequência definindo as condições certas para essa sequência. Outro problema que podemos reconhecer logo aqui. Eu arrastei o vídeo 2 para a linha de tempo. Ele criou uma sequência, uma timeline com o vídeo 2, com as condições e as especificações e definições do vídeo 2. E o que é que eu tenho aqui? Ele criou aqui automaticamente um edit que tem este ícone aqui, como podem ver, na pasta dos vídeos. Ora, o que é que isto acontece? Acontece que se calhar um dia eu apago aquilo, apago aquela pasta e perco o edit todo. Ou eu não sei onde é que está o edit. Eu apaguei, imaginemos que cliquei aqui, apaguei. Ah, onde é que está a minha sequência? Não sei onde é que está a sequência. Pronto, eu sei, porque eu sei que isto criou automaticamente aqui. Para evitar este tipo de stress, claro que clicando duas vezes, eu volto a ter aqui a minha sequência. Ora, eu não quero isto. Eu quero, logo à cabeça, vou minimizar isto, vou criar uma nova pasta, clicando aqui em baixo, pode ver, uma nova pasta e vou escrever edit. E vou pôr entre parênteses, não apagar. Porquê que eu escrevo isto? Normalmente eu escrevo isto que é para me lembrar, enquanto estou a editar, que esta pasta não é para apagar. Também, para evitar apagá-la, eu tenho-me habituado a colocar um tom de magenta, que é o mais próximo de vermelho, para ter noção em que não é para apagar aquela pasta. Cada um faz, como melhor entender. E arrastamos a pasta para o edit e temos já a sequência devidamente protegida, na sua pasta correta e podemos alterar o nome, que é, portanto, edit01, por exemplo, surf. Está? Pronto. Outra forma de criar uma sequência, eu apaguei a sequência, agora não tenho sequência nenhuma. Outra forma de criar sequência, aliás, eu posso fazer uma coisa que é também explicar, que é, mesmo tendo esta sequência criada, com as definições erradas, eu consigo alterar as definições. Como é que eu faço? Venho aqui acima, com isto selecionado, esta secção, se for aqui, não me aparece nada, mas se for com esta seleção, venho aqui a sequência, definições de sequência, e aqui nas definições de sequência, eu consigo alterar as definições de sequência todas. Posso pôr 20, 30 frames, altero aqui de 1080 para 1920, ok? 34 por segundo, estão a ver, aquilo ele já diz que é 9 por 16, perfeito. E depois, não mexo em mais nada, 48 Hz de áudio, está perfeito, são square pixels, tudo bem, tranquilo. E faço ok, e faço ok, e agora sim, tenho a minha janela na dimensão correta. Esta é uma forma de fazer isto. A segunda forma de criar uma sequência, vou apagar, é simplesmente, venho aqui a ficheiro, novo, sequência, não é? Ou arquivo, novo, sequência, e depois eu tenho aqui uma série de pré-definições, 1080, isto aqui é ao abaixo, se clicarmos numa delas, percebemos que é 1920 por 1080, não é isto que eu quero. Vamos para social, que é de redes sociais, e temos aqui o 9 por 16, estão a ver aqui. Clicamos 9 por 16, olha, é este formato mesmo que eu quero. E eu faço simplesmente ok, e ele criou-me uma sequência, que está aqui na livraria, com as janelas, com as definições todas, simplesmente agora tenho que alterar o nome, e vou escrever edit surf 01. E onde é que eu vou? Vou guardar a sequência na sua devida pasta, para não termos azares, ok? E cá está o nome da sequência. E agora o que é que eu vou fazer? Vou acrescentar uns vídeos para a minha linha de tempo. Ora, como podemos ver, temos aqui em cima, V1 é vídeo 1, V2 é vídeo 2, V3 é vídeo 3, ok? Pronto. A1 é áudio 1, A2 é áudio 2, A3 é áudio 3, e depois temos o A4, que é áudio 4. Não precisamos de 4 faixas de áudio, podemos perfeitamente selecionar uma delas, e apagar uma faixa de áudio, com toda a tranquilidade. A diferença entre o vídeo e o áudio é que, no vídeo, a faixa que está por cima, por exemplo, a V2 está por cima da V1, quando tiver um vídeo na V2, o vídeo da V2 vai tapar o vídeo que está na V1. O vídeo da V3 vai tapar o que estiver na V2 ou na V1. Portanto, ou seja, a faixa de vídeo que estiver por cima, tapa a faixa de vídeo que estiver por baixo. Já no áudio, isso não acontece. Eu posso ter vários ficheiros em faixas diferentes ao mesmo tempo, e é um processo cumulativo. Ou seja, ele vai tocar os 3 ficheiros de áudio em simultâneo. Pode, no entanto, gerar uma grande confusão de áudio, e depois temos que trabalhar volumes, que vamos aprender aqui a fazer. Então vamos arrastar primeiro os vídeos, e vamos selecionar as imagens todas que queremos. Vamos ver primeiro os vídeos. Então, há duas formas que podemos trabalhar. Uma delas é arrastar tudo para aqui e vemos na linha de tempo, e pronto, e depois escolhemos aquilo que queremos. Ou, outra delas é clicar duas vezes aqui, na biblioteca, e pré-visualizar aqui que vídeo é que estamos a ver e a fazer. Ora, eu sei que eu quero este momento, porque eu escolhi este vídeo já, e já sei que tem este momento, eu quero este momento de alavirar, e vou arrastar este vídeo, então, para aqui. Aparece assim, muito pequenino. O que é que podemos fazer? Lupa e aproximamos, selecionamos e aproximamos, ou vamos clicando até o dado tamanho que nós queremos. Para afastar, clicamos no Alt e afastamos. Em Mac, é clicar em Option, ou aqui em baixo, como vocês podem ver, que isto pode navegar na linha de tempo, nós podemos aqui, simplesmente, desculpa, selecionar aqui em baixo, e podemos afastar, ou aproximar, neste pontinho que nós temos aqui, nesta zona. A mesma coisa podemos fazer aqui, em Altura, aumentar a faixa de vídeo, o tamanho, e aqui, as faixas de áudio, também aumentar o tamanho das faixas de áudio, e temos mais área de trabalho. E eu vou deixar ficar isto assim, desta forma. Então, venho já aqui, simplesmente, selecionar. Como vocês podem ver aqui, uma coisa, que é, eu tenho isto 1920 por altura, e a largura 1080. Este vídeo está ao baixo, como está ao baixo, está-me a cortar a imagem à direita e à esquerda, e ele não me está a dar a imagem em cima e em baixo, porque o vídeo é deitado, e eu estou a deitar ao alto. Ora, isto não me pode inibir. O que eu tenho é que ter a certeza, de que aquilo que eu vou mostrar, vai aparecer a meio. Portanto, primeiro, antes de começar a editar, seja o que for, eu vou redimensionar este vídeo, para não ter as barras pretas em cima, nem em baixo. Então, o que é que eu vou fazer? Clico no clip aqui, tem que estar ativo, clico no clip aqui, posso clicar até duas vezes, e venho aqui nesta secção, onde eu vou controlar muita coisa, dos meus vídeos, e tem efeitos de controlo. Nos efeitos de controlo, eu clicando em efeitos de controlo, eu tenho aqui uma série de informações, que eu posso usar, e trabalhar neste clipe. Uma delas aqui, é o movimento. No movimento, eu tenho a escala, em que posso aumentar o vídeo, e diminuir o vídeo, e tenho o movimento X, que é o movimento lateral, e tenho o movimento Y, que é o movimento vertical. Pronto. Então, o que é que eu vou fazer? Vou aumentar o vídeo suficiente, para deixar de ter as barras de preto em cima e em baixo. Eu já sei, que é por volta de 180%, de dimensão, em altura. E ele aumenta isto proporcionalmente. Ora, se eu tocar agora o vídeo, assim desta forma, quase que não vejo nada, só vejo no fim. Não é isto que eu quero. Pronto. Aliás, até pode ser isto que eu quero nesta fase. Ou seja, eu acho que consigo, pôr este vídeo, ligeiramente mais para a esquerda, para ver, o processo de início. Ou seja, ver este processo dele aqui. Ok? E é este momento que eu quero. Pronto. Depois de eu ter redimensionado, e ter visto isto tudo, não é? Acho que consigo ainda, pôr um bocadinho mais, para trás. Não é? Não é? Eu quero começar aqui. Vou aqui fazer duas formas. Posso, neste clipe, ou encurtar à esquerda, ou encurtar à direita. Antes de avançar para alguma coisa, vocês têm aqui este cursor. Este cursor é o que está a ler, o que está por baixo. Se ele passar o vídeo, e não mostrar nada, significa que por baixo dele, deste cursor de leitor, não aparece nada. Portanto, este cursor é muito importante, porque é o cursor que diz em que parte da linha de tempo é que nós estamos, e o que é que ele está a ler por baixo. Portanto, e este cursor, quando a gente define o cursor no sítio certo, não é? E podemos fazer com certa para a esquerda, e certa para a direita, também, até ficar direitinho, e eu sei que quero cortar aqui. Eu, para cortar aqui, tenho a ferramenta de corte, não é? Posso cortar com C. Ou, também posso, chegar com o rato, com a tecla ferramenta de seleção, chegar aqui ao lado, e estão a ver que o ícone muda, para um ícone vermelho com o seta para dentro, significa que eu posso encurtar o lado esquerdo. e depois ponho a ir até ao sítio que nós queremos, e depois venho aqui do outro lado, estão a ver? Mudo do ícone para vermelho, e vou encurtar o lado direito. E tenho a parte que eu quero realmente usar deste vídeo, aqui a meio. Posso fazer desta forma, ou, posso fazer por corte. Venho aqui, nesta parte, e quero cortar aqui o vídeo. Como é que eu corto? Escolho a ferramenta da lâmina, com a tecla C, venho aqui, e automaticamente ele reconhece if, portanto faz uma junção magnética à linha de tempo e ao cursor de leitura, clico, e corto ali naquela secção, venho até ao fim do que eu quero, corto aqui, mudo para a tecla de seleção, com a tecla V, e apago os clipes que eu não quero. Duas formas de ver a mesma coisa, aquela que vocês se aderem melhor, é essa que vão usar, ok? As duas são perfeitamente válidas. Pronto, tenho este clipe aqui, e agora vou ver mais clipes. Tenho este clipe dele a arrancar, a subir, aqui, eu quero usar este clipe, portanto vou arrastá-lo para aqui, e agora aqui neste clipe, vocês vão reparar uma coisa, ele está automaticamente já a encher em cima e em baixo, mas ele está muito mais próximo do que eu queria. o que é que se passa? Se eu vier aqui neste cursor, aqui em baixo, à frente, estão a ver esta janela, ele tem uma janela muito maior, este vídeo está em 4K, ou seja, se eu estou a editar em Full HD, a minha altura máxima do meu vídeo ao alto é 1920, e está ainda em altura, tem mais altura do que o meu, significa que eu tenho que o quê? Diminuir a escala deste. Então clico neste vídeo, venho a controles de efeitos, e vou diminuir a escala, a roda dos 90, mais ou menos. Pronto. Já consegui aproveitar um bocadinho mais de imagem em cima e em baixo. Agora o que é que eu faço? Vou diminuir o tamanho, e vou ver o vídeo, e ver a parte que eu quero. Eu quero esta parte, em que ele está a remar, e vai-se pôr em pé, portanto a partir daqui. Vou encurtar esta fase do fim, do início, ele arrancou, e foi para a esquerda. Pronto. Muito bem. Vou cortar aqui, tecla C, corto, seleciono o que eu não quero, e apago. Já tenho o segundo clipe, e vou fazendo isto sucessivamente. Este vídeo eu não quero. E tenho este vídeo, até quero usá-lo no fim, já sei que quero usá-lo no fim, venho aqui. Ora, começa a ter aqui uma coisa que é o seguinte, nós começamos a ter aqui estas faixas de áudio. O áudio supostamente não é verde, é, mas este áudio está preso aos vídeos, mas não tem áudio nenhum, não vejo ondas nenhumas. Para vocês terem uma noção, para perceberem como é que o áudio é com o vídeo, eu vou por aqui uma faixa de música. Estão a ver estas ondas aqui, significa que tem informação cá dentro, e os cheiros de áudio são verdes. Pronto. Quando é agarrado ao vídeo, quando são de vídeos, ficam com a cor azul. Mas estes cheiros de áudio não têm nada. Há uma coisa que nós podemos fazer para deixar a nossa linha de tempo mais limpa possível. Só fica na linha de tempo aquilo que realmente estamos a usar. Uma delas é tirar o áudio. Como é que eu tiro o áudio? Se eu apagar, clicar aqui no áudio, e apagar, estou a apagar o vídeo todo. Porquê? O áudio está agarrado ao vídeo. Uma forma interessante de fazer isto é desvincular, selecionemos com o botão direito, e fazemos desvincular o áudio ao vídeo. E agora o que é que eu tenho? Tenho as faixas de áudio destes vídeos em separado. Isto só se faz quando são vídeos em que não aparecem pessoas a falar. Sempre que vocês filmam vídeos em que as pessoas estão a falar, não desvinculem o áudio do vídeo. Porquê? Porque o áudio tem que coincidir com o movimento da boca. Tem que fazer uma coisa que se chama lip sync. Portanto, nunca, quando estão a filmar pessoas a falar, entrevistas, ou o vosso vlog, não desvinculem nunca o áudio de vocês a falar para a câmera com o vídeo. Está bem? Para ficar sempre sincronizado com a imagem. Neste caso, posso fazê-lo e devo fazê-lo que é para limpar a linha de tempo. Porque o que eu só quero mesmo é os clipes de vídeo. E agora vou o quê? Vou fazer a mesma coisa. Veio aqui, efeito de controle. Este vídeo é 4K. Vou pôr a 90% e vou redimensioná-lo. E vamos ver ele a partir daqui. Ele está a andar. Vai cair. Vamos pôr um bocadinho mais para a esquerda. Como um todo. Ele simplesmente vem aqui. E cai. Pronto. Tranquilo. Temos este. Temos este áudio. e vamos agora continuar nos nossos vídeos. Ora, temos este plano que é muito interessante. Este plano vem logo para a frente. Eu vou pôr este plano logo para a frente. Vou afastar estes fechos de cheiros de vídeo. Estão vendo o que eu estou a fazer? Isto é edição não linear. Eu posso mexer os fecheiros de um lado para o outro nos planos de um lado para o outro. Vou arrastar para aqui neste plano. Eu sei que isto também é 4K. Não sei se... Porque aparece aqui os dados. Eu vou logo automaticamente pô-lo com ele selecionado. Vão ver. Tem que estar selecionado. Vou pô-lo a 90%. Está a 4K. Vamos lá ver então estas imagens. Vou arrastar um bocadinho para a direita. Porque eu quero ver um bocadinho das ondas. A bater na rocha. Exatamente. E vou começar aqui o plano. Até aqui. E este vai ser o plano de início do filme. E arrasto completamente aqui para a direita. Outra forma que eu posso fazer isto é selecionar o espaço à esquerda e tecla de Elite e vem-me tudo que está na linha de tempo vem-me para trás. Se não houver nada que me esteja a bloquear a vinda para trás. Depois tenho aqui este plano. Este plano é dele olhar. Eu vou querer usar este plano também. Acho que é um plano interessante. para não se sobrepor a este. Reparem uma coisa. Eu se largar o plano aqui na faixa do outro em cima do outro ele corta-me o plano anterior. E eu não quero porque eu já editei o plano anterior. Então a forma correta de fazer é ou temos espaço aqui para largá-lo aqui ou então largamos na faixa de cima editamos a parte que queremos editar. vou pô-lo aqui e arrasto na sequência a seguir ao outro plano. Tenho este mas este é mais parado não quero. Venho agora aqui quero este da onda que é a onda que se começa a formar quero este plano vou arrastá-lo cá para cima vou desvincular o áudio apagar já a faixa de áudio que não interessa tenho a onda a formar-se a bater vou aproveitar mais ou menos isto depois vamos ver como é que fica posso já começar a ver a sequência clico aqui no leitor clico aqui no leitor arrasto para a esquerda e vou começar a ver acho que já está há muito tempo já pode sair aqui sai clico aqui no espaço a meio e apago preciso mais tempo do surfista se calhar então vou arrastar este plano para a frente para ter mais mais para onde abrir já criei mais plano vamos ver outra vez e temos aqui a onda o que é que eu tenho que fazer à onda tenho que fazer a mesma coisa efeito de controle aqui tem que apagar aproximar 180% e portanto e vamos arrastar aqui para a esquerda e vamos ver então onde a formar-se e agora sim podemos avançar deixa eu ver o que é que eu tenho mais aqui tenho este plano que tem aqui um momento interessante que é este momento aqui que eu vou querer usar vem cá para cima vou cortá-lo aqui e este plano é 4k vou ter que afastá-lo efeito de controle vamos pôr 90% se eu fizer menos fica não dá 90% ele começa aqui e portanto está aqui a fazer este movimento e vou querer aproveitar este movimento e vou mexer-lo já aqui um bocadinho para a esquerda ok e posso querer aproveitar isto mais tarde vai para ali vou clicar aqui vamos ver este movimento aqui também é uma onda muito curta não faz sentido eu tenho mostrado uma onda muito grande e se calhar este movimento aqui pode ser interessante vou arrastar também este clip para aqui para cima estão a ver ainda estou a arrastar mais para cima e vou afastá-lo aqui nos controles de efeitos ele está em quanto? está com 100% vamos pôr 90% porque ele é 4K e vamos arrastá-lo um bocadinho mais para a esquerda e vamos aqui para o fim onde ele faz esta curva que é aqui ele vem cá abaixo e vai lá cima este tempo todo e vamos aqui recentrar outra vez porque temos mais espaço aqui para mostrar e é isto que nós queremos e agora vamos arrancar portanto, ou seja, o processo de arrancar que é aqui da onda do arrancar ele desce e vem por aqui para este efeito deste efeito podemos usar este plano vamos usar este plano e depois terminamos com este plano geral e vamos ver como é que ficamos com esta sequência vem a onda e ele começou ou seja, aqui podemos arrastar este plano um bocadinho para a esquerda aliás, vamos fazer aqui uma brincadeira vamos dividir este plano ao meio ou seja, ele vem aqui vai cortar aqui a onda e eu vou cortar aqui o plano vou separar este plano venho para este plano ok, cortou vou pô-lo aqui e depois voltamos para este vamos lá ver como é que fica esta sequência e aqui começamos mais tarde isto tem que ser uma linha de tempo portanto, isto pode ficar interessante vamos fazer um zoom aqui para estar mais próximo da linha de tempo certo ok, ele vem aqui portanto, se ele está aqui agora quero fazer outra coisa quero pôr-lo mais assim ou seja portanto, ele faz este movimento e eu vou cortar aqui e vamos ver como é que fica esta sequência e estamos mais ou menos prontos para ingressar no plano final e eu já tenho aqui uma sequência prévia vamos então ver vi aqui uma flashada significa que eu tenho aqui um espaço preto a meio estão a ver aqui basta fazer um zoom selecionar aqui a meio e apagar este espaço preto e agora já não vai piscar há uma coisa logo que já me está a incomodar que é a diferença de cor deste plano para este plano no sol eu vou já tratar disto vou selecionar este plano e assim aprendemos já a usar o módulo de cor com este plano selecionado vimos aqui esta secção e vamos ao plano de cor ao entrarmos no módulo de cor estão a ver que muda um bocadinho a disposição dos elementos e temos aqui a cor à direita aqui é muito parecido com o Lightroom temos aqui a secção da correção básica temos a temperatura temos a exposição e é aqui na temperatura que eu vou querer portanto trabalhar mais deixa-me agora arranjar qual é a luz mais laranja possível e depois posso vir aqui mais criativo e chegar aos highlights e dar assim mais vermelhos ou mais amarelos aos highlights agora depende muito como a gente os brilhos não é? como é que a gente faz deixa-me vir aqui ao início para ver se eu tirando um bocadinho dali se fico mais amarelado e pronto e temos aqui se calhar está um bocado exagerado eu não quero vamos então aqui aos criativos e vamos aqui aos brilhos e vamos dar-nos os brilhos mais mais vermelho ou mais amarelo pronto e às sombras vamos dar um tom mais azulado vamos aqui às vibrâncias na cor nas curvas não quer trabalhar tenho aqui vários módulos que podemos trabalhar tenho aqui vibrância e vamos trabalhar as vibrâncias e já teriam uns tons um bocadinho melhores do que estava antes como é que eu vejo isso se eu clicar aqui no antes e no depois por exemplo aqui isto é o antes e o depois e pronto e temos aqui vibranças diferentes e agora posso ir aqui também nos highlights recuperar um bocadinho os highlights nas sombras dar um bocadinho mais às sombras dar um bocadinho mais disposição e vamos ver depois como é que fica e nos pretos dar um bocadinho mais contraste também eventualmente e pronto temos assim um contraplano não é? estes dois planos anteriores portanto são planos que estão muito também quando posso selecionar os dois ou selecionar só um e simplesmente venho aqui e dou-lhe um bocadinho mais de temperatura a este plano vou-lhe dar um bocadinho mais de temperatura a este plano também vou-lhe dar um bocadinho mais de temperatura para ver o que é que estou a fazer tem que ter sempre o cursor na linha de tempo correta dar mais temperatura daqui se calhar vou tirar temperatura a este plano aqui também se calhar está com temperatura a mais vou-lhe tirar a temperatura aqui volta ao mesmo tirar-lhe temperatura e aqui no plano final se calhar vou-lhe dar um bocadinho mais de temperatura e assim temos as coisas um bocadinho mais equilibradas vou sair outra vez do módulo de cor vou voltar ao módulo de edição então temos aqui a nossa sequência e agora o que é que eu vou fazer escolher música então a primeira coisa que eu vou fazer aqui na minha faixa de música se eu clicar aqui dentro duas vezes nesta pasta não se preocupem conseguem sempre voltar atrás como estão a ver aqui esta secção deste nome clicam aqui na setinha para trás e conseguem voltar na pasta outra vez inicial não é preciso que não clicar duas vezes clicar uma vez só mas sem estresse vamos então ouvir as músicas e vamos escolher uma música para isto se calhar uma música mais calma de início deixa eu ver aqui o medidor que eu vejo da música eu vou arrastar um bocadinho esta música para o início vou pôr aqui na faixa de áudio mas só que aqui depois eu quero que ela tunga corte para outra música vou fazer aqui um corte na música mesma coisa como faço no vídeo seleciono a parte que não quero e vou aqui buscar então aqui outra música e vamos usar esta aqui assim uma mudança radical posso pôr aqui numa faixa aí embaixo vou fazer um zoom que é para quando ela bater ali e eu vou querer que ela comece logo aqui com uma batida sempre onde mudamos os planos vocês estão a ver estes ritmos aqui das faixas de áudio estes picos estes picos são normalmente batidas da bateria nós devemos sempre mudar os planos ao ritmo da bateria ok é importante fazermos isso aqui é para consentirmos de facto que existe portanto um sincronismo interessante entre a mudança de planos com a batida portanto aqui já automaticamente consigo ver que existe aqui um sincronismo portanto aqui posso simplesmente verificar ao longo do vídeo todo se posso passar as coisas um bocadinho mais para a frente e posso passar as coisas um bocadinho mais para a frente vou selecionar selecionar e vamos arrastar tudo um bocadinho mais para a frente o que é que eu faço agora aqui pego neste plano como penso ali e está tudo mais ou menos ali a bater com exceção deste último posso mudá-lo um bocadinho mais ali para este pico que está aqui e assim consigo ter um ritmo um bocadinho mais uma cadência um bocadinho melhor e depois passar para aqui ok pronto não é que esteja uma coisa muito bem feita uma coisa que eu posso já fazer e que podemos fazer sempre quer em vídeo quer em áudio é com o botão direito sempre no fim de cada clipe posso aplicar e posso aplicar definição uma transição por definição ou seja a transição por definição que eles fazem é de portanto de 100% a 0% seja em visibilidade ou não seja em visibilidade eu para editar os tempos da edição ela aparece aqui com um tom meio castanhado se eu clicar no centro ela fica com um tom mais prateado e eu depois posso trabalhar a transição de uma forma gradual e o mesmo posso fazer aqui nos vídeos posso selecionar entre dois vídeos aplicar transição por defeito e ele fez-me aqui um cruzamento do plano anterior para o plano seguinte como podemos ver ele aqui cruzou do plano anterior para o plano seguinte e podemos achar que é isto exatamente isto que nós queremos e que faz todo sentido ou aqui no fim simplesmente aplicar uma transição não tendo mais vida à direita ele simplesmente faz um fade out ou seja vai de 100 de imagem a 0 de imagem vai a preto ou seja depois para preto ok eu aqui vou cortar o áudio aqui nesta zona de final que não interessa porque o vídeo acaba e acabou o áudio tenho aqui um áudio mais ou menos mal posto sem grande preocupação está bem só para marcar o efeito e agora é aqui uma coisa que é que podemos fazer ó professor mas não podemos fazer uma transição de fade do áudio anterior para o áudio da frente podemos sim perfeitamente juntamos cortamos o áudio que não queremos fomos um ao lado do outro e fazemos uma transição entre os dois áudios e pode ser que funcione bem aqui particularmente não está a funcionar bem portanto mas pronto é para seguirmos em frente com o tutorial depois eu tenho aqui uma gravação que eu fiz no telemóvel depois aqui que é da minha locução e aquilo que vamos perceber aqui é eu pondo a locução agora aqui em baixo portanto nós podemos perceber que ao pôr a música a tocar com a locução eu ouço muito mal a voz ok ouço muito mal a voz porque lembra-se eu de dizer que o áudio é cumulativo pois é a locução está a lutar com as frequências da música então o que é que eu tenho que fazer para ouvir bem a locução uma delas é vou fazer um zoom aqui vou tirar a parte da locução aquilo que eu não preciso ok e depois eu tenho aqui a locução neste momento da locução eu tenho que baixar o volume da música estão a ver aqui esta linha branca aqui abaixo eu vou aumentar um bocadinho também disto esta linha branca aqui é o volume da música que eu posso baixar na totalidade por exemplo aqui em decibeis baixo a totalidade ou aumento conforme eu precisar ok eu quero neste momento estar já a zero a locução até posso baixar ligeiramente a locução mas pronto mas quero que esteja a zero e agora o que é que eu tenho que fazer tenho que baixar o áudio daqui até aqui para poder ouvir a locução o áudio da música como é que eu faço eu venho aqui estão a ver que o ícone muda para cima e para baixo se eu clicar em control ou alt uma destas teclas e mudar para este ícone branco com mais eu posso clicar aqui um ponto posso clicar aqui um ponto e posso clicar aqui um ponto a meio e vou baixar o ponto que está a meio mas estão a ver esta transição e vai ser gradual isto não vai ficar muito bem se eu puder novo relógio já disponível online não fica muito bem então o que eu quero fazer cliquei um ponto vou clicar outro ponto aqui e vou clicar aqui outro ponto isto porquê? este espaço aqui vai fazer uma transição não vai haver um corte bruto de áudio vai haver uma certa transição e esta parte aqui a maioria que agora vou baixar o suficiente 25 a 29 tanto faz ou 30 para poder ouvir a locução novo relógio Bilabong já disponível online e agora já não temos um confronto um choque de áudios da locução com com a música portanto a música baixa e dá espaço para a locução passar isto é o que nós devemos fazer nos cheiros de áudio sempre que temos efeitos ou se os efeitos ouvem sempre que não se ouvidos os efeitos é assim que nós fazemos baixamos ligeiramente a música ou aumentamos o efeito o suficiente para o efeito se sobrepor à música portanto não esquecer de que não há espaço para passar tudo alguma coisa tem que ceder já na imagem a faixa de vídeo que está por cima oculta completamente a faixa de vídeo que está em baixo portanto é diferente a não ser que seja transparente uma coisa que podemos fazer aqui é agora aqui nas imagens por exemplo eu estou a dizer relógio Bilabong portanto e aquilo que eu vou fazer é eu vou passar a locução um bocadinho mais para trás e vocês vão dizer oh professor e agora como é que é e faz isto e seleciona os pontos todos com shift somo os todos vão ver vão ficar azuis somo estes 4 pontos e agora arrasto os 4 pontos para o sítio onde é para estar a locução ok e agora vou arrastar a foto de produto para cima ok eu já tenho uma que está transparente se eu clicar aqui duas vezes como vocês veem o fundo é preto é um relógio da Bilabong ou tenho um fundo branco se eu quiser usar com fundo pronto eu não quero usar com fundo quero usar com fundo transparente portanto no Photoshop o único ficheiro que assume a transparência é o TIF é o ficheiro de Photoshop e é o PNG que é o que vocês devem importar para dentro portanto do vosso se querem a transparência para dentro do Premiere e eu vou arrastar este ficheiro para aqui e ele tem mais ou menos 5 segundos tranquilo e aquilo que eu vou fazer é deixa-me ver o tempo que ele tem novo relógio Bilabong já disponível online e eu quero ter tempo para depois pôr o logotipo da Bilabong o que é que eu vou fazer vou posicionar o relógio vou a efeito de controlo vou diminuir o tamanho dele vou posicioná-lo mais acima para não se sobrepor ao surfista que está embaixo não é? e vou aplicar o efeito de transição à esquerda e à direita para ele passar de de nada a 100% e de 100% a nada novo relógio Bilabong já disponível online e assim temos há transições que vocês podem ir buscar a efeitos na secção de efeitos do Premiere podem ir lá buscar transições outras transições formas de entrar e sair e depois temos aqui vou meter o logotipo vêm aqui a pasta de logo vão ver como eu sei exatamente onde está tudo trago o logotipo para aqui vou aplicar uma transição de saída e simplesmente também aplicar uma transição de entrada vou fazer um zoom para poder controlar melhor aquilo que está aqui na linha de tempo e Bilabong está muito lá aqui em baixo vou pôr o Bilabong também mais acima junto a isso aqui e pronto em cima do oceano e vai o filme todo para baixo ok? e agora o que é que eu tenho? já tenho o meu vídeo feito minimamente feito só falta ensinar mais uma coisa que é para além de correção de cor que já vimos e já fizemos podemos meter outros efeitos podemos encontrar efeitos específicos podemos acrescentar portanto texto eu simplesmente posso chegar aqui nesta secção e acrescentar aqui uma caixa de texto em cima nesta secção e escrever olá e depois posso alterar o texto como clico aqui na secção tenho aqui o texto olá baixo esta cruzinha aqui para baixo e tenho aqui acesso à fonte ao tamanho da fonte ao tamanho do olá ou o que for e portanto e aparece depois ali o olá e agora depois eu edito o olá a duração do olá o tempo que eu quiser ok? esta é uma coisa outra coisa também que podemos fazer é neste plano do relógio ele aparece por transição se eu não quiser que isto aconteça se eu quiser que ele tenha outra entrada como por exemplo vir de cima para baixo como é que eu faço? eu clicando neste clip vocês veem aqui contra os efeitos eu tenho aqui o tempo do clip eu nestes cronómetros aqui nesta secção aqui eu consigo controlar a nível de tempo com keyframes que são frames-chave a transição das coisas por exemplo eu se clicar aqui no cronómetro ele automaticamente fica azul e ele ficando azul ele acrescentou-me aqui um ponto que vocês não conseguem ver muito bem aqui no início deste plano se eu agora vier um bocadinho mais à frente imaginemos não é? e parar aqui se eu acrescentar um novo ponto estão a ver? ele tem aqui estes dois pontos tem dois pontos com as mesmas coordenadas o que é que eu posso fazer? com a setinha para a esquerda vou à coordenada inicial e vou dizer olha, tu vais desaparecer para cima pode fazer para cima para o lado para baixo para o que eu quiser e agora se eu fizer play eu venho de cima e para-me nas coordenadas do segundo ponto acabei de fazer uma animação da esquerda de cima para baixo aqui nesta secção usando os keyframes ok? e depois ele sai por crossfade porque ele assume as coordenadas do último keyframe boa? feito tudo estando tudo ótimo e maravilhoso o que é que nós fazemos? vamos exportar clicamos aqui no botão de exportar e aparece-nos logo aqui este link este link é para onde ele vai exportar portanto eu quero que ele exporte para o meu ambiente de trabalho sim senhora edit surf 01 vou deixar este nome sim é P4 certo ou então escolho a pasta e altero o nome que eu quiser neste clip faço salvar e depois venho aqui dizer que qualidade é que eu quero basta fazer medium ou baixo low bitrate mas sempre match source ou seja equiparar à origem à fonte que é pelo manter o aspecto visual da sequência que nós definimos eu vou escolher aqui portanto medium bitrate e vou fazer exportar ele exporta ao vídeo uns computadores é mais rápido noutros é mais lento e agora eu aqui venho aqui ao ambiente de trabalho e no meu ambiente de trabalho tenho aqui o vídeo e vou tocar o vídeo novo relógio Bilabong já disponível online falta só uma coisa também que eu queria vos explicar em qualquer vídeo e em qualquer imagem nós conseguimos controlar a velocidade de cada plano ok por exemplo pode haver um plano que eu quero que seja mais lento ou mais rápido imaginemos aqui este plano ele faz esta viagem ele está a uma velocidade normal e se quiser tornar este plano mais lento tenho que fazer com o botão direito venho aqui à função de velocidade e duração e na velocidade de duração quando é vídeo aparece sempre em percentagens mas eu posso escrever à mão este clip tem 7 segundos e 12 frames se eu quiser tornar-lo mais lento o que é que eu tenho que fazer tenho que pô-lo com 150% ou seja 150% eu estou estão a ver passou para 4,28 diminuiu não não aumentando a percentagem estou a acelerar eu tenho que diminuir a percentagem o suficiente vou pôr a 75% ok porque é um plano que não tem muitas imagens por segundo e agora de repente eu tenho um plano mais desacelerado e mais lento ao contrário se eu fizer aqui eu também posso acelerar com este venho aqui é tudo não destrutivo velocidade e duração vou pôr agora com 150 estou a acelerar e se eu puser a tocar como vocês veem temos o efeito Benny Hill não é ele a andar muito rápido se eu selecionar uma foto esta foto não é boa vou aqui usar outra foto podemos ver desculpa se eu tiver esta foto aqui eu posso com o botão direito velocidade e duração também já não aparece em percentagens só me aparece cada foto assume por defeito 5 segundos significa que se eu quero que cada foto no stop motion tenha 5 frames 6 frames por exemplo eu tenho que tirar os segundos para os segundos a zeros e aqui na zona dos frames ponho 6 frames e o que acontece ele vai fazer isso aqui nesta zona e agora tenho o clip sim só cada um a usar 6 frames o problema é quando nós pomos vários frames ok nós devemos fazer isso antes de fazer aqui antes de importar a sequência devemos fazer a alteração da velocidade aqui como vocês podem ver aqui ele assume que cada duração vou ver tem 5 segundos eu posso fazer logo automaticamente aqui velocidade e duração e na biblioteca dizer que estas imagens dos vossos frames do vosso stop motion terem 0 segundos e 6 frames e agora quando eu importo esta imagem que já está com a definição ela já vem com a duração pré-definida da livraria esta é a forma correta de fazer o stop motion muito obrigado a todos por me ouvirem espero que tenham gostado espero que tenham ajudado e vemos na aula em té